Cada ato, decisão ou declaração de membros do governo federal são de responsabilidade exclusiva do presidente da república. Nesse contexto, o Ministério Público Federal acaba de acusar Bolsonaro de impor censura a estudantes, professores e os pais dos estudantes. Enquanto ele brinca de ditador, a economia desaba, o desemprego explode e o país afunda. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. A situação da economia é dramática. Reportagem do jornal Valor Econômico dá conta de que o mercado acaba de rever o crescimento do PIB para baixo neste ano pela décima quarta vez. Na verdade, é preciso saber se haverá algum crescimento. A média das projeções do mercado para o crescimento da economia em 2019 caiu de 1,23% para 1,13% na pesquisa semanal Focus, divulgada nesta segunda-feira pelo Banco Central, com estimativas coletadas até o fim da semana passada. O desemprego já atinge 13 milhões de brasileiros. O salário médio do trabalhador não para de cair. O salário mínimo está crescendo menos do que o preço das coisas. Sem Ministério do Trabalho e com a tal flexibilização de direitos, já é comum empresas contratarem funcionários sem contrato de trabalho, carteira assinada, sem nada. Enquanto isso, em vez de o Ministério da Educação elaborar políticas públicas para aumentar a empregabilidade dos brasileiros, dando a eles mais educação, fazendo com que tenham uma profissão para oferir salários melhores, esse Ministério se empenha em cortar gastos na educação, mas isso não é nada perto do que acaba de fazer, que é divulgar ameaças a quem discorda do governo Bolsonaro. Não é à toa que o Ministério Público Federal adotou uma medida inédita da qual não se tem notícia de ter ocorrido outras vezes na história da República. O MPF deu prazo de 10 dias para o Ministro da Educação, ou melhor, para o Ministério da Educação, através do seu ministro, cancelar uma nota oficial na qual fazia ameaças a estudantes, a professores, a servidores da educação pública no Brasil e, inclusive, às famílias dos estudantes. A medida do MPF, em dar um ultimato ao Ministro da Educação, Abraham Weintraub, solicita que o MEC promova imediata retratação da nota oficial em que fez ameaças a todos esses professores, estudantes, famílias. O ultimato do MPF, você vai ver, impressiona, por pedir que o Ministério da Educação pare de ameaçar os cidadãos do país. O documento exige que o MEC abstenha-se de cercear a liberdade dos professores, servidores, estudantes, pais e responsáveis pela prática de manifestação livre de ideias e divulgação do pensamento nos ambientes universitários, de universidades públicas e privadas e institutos federais, incluindo análise, divulgação, discussão ou debate acerca de atos públicos, seja através de nota oficial ou pela prática de qualquer outro ato administrativo. Note bem, o Ministério Público Federal exige que o governo pare de ameaçar cidadãos, cidadãos esses aos quais o MEC deveria servir. E governo que ameaça e censura cidadãos, meu amigo, minha amiga, tem o nome, é ditadura. Porém, até aqui, como mostra o Ministério Público, as instituições estão funcionando. Ou seja, Bolsonaro e seus ministros palhaços estão apenas brincando de ditadores, enquanto o país afunda como um Titanic. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.